Bom, pessoal, boa tarde para todos. Hoje vamos encerrar essa última palestra do ano. Então, hoje é com muita alegria que a gente recebe o professor Giovanni Silva, do Departamento de Matemática do Estudo Superior Técnico da Universidade de Lisboa. O Giovanni possui doutorado em Matemática, também pelo Estudo Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e atualmente ele também é membro integrado do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa. Dentro de algumas informações aqui para que vocês conheçam um pouquinho sobre o Giovanni, eu trago para vocês que o Giovanni foi presidente da sessão de biometria da Sociedade Portuguesa de Estatística. Sua área de pesquisa engloba estatística bayesiana, análise de sobrevivência, modelos de espaços temporais, modelos aditivos generalizados, modelos generalizados e estatística computacional. Então, essa foi alguma das informações aí que eu roubei aí do site do Giovanni. Giovanni, eu queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Para mim, em particular, é um prazer ter você aqui. Eu conheci o Giovanni quando estava começando o meu mestrado. O Giovanni veio para o FRJ, né? Ficou um tempo como visitante da FRJ. Então, sempre uma pessoa muito solícita, muito simpática e com trabalhos muito interessantes. Então, fico muito feliz, Giovanni, de ter você aqui no nosso ciclo de palestra. E muito obrigada mais uma vez. Ok. Kelly, muito obrigado pelo convite. É sempre bom rever amigos como o Fernando. E olha, o Alexandre, que também já faz tempo que eu não ouvia. Eu trouxe aqui para vocês hoje, a Kelly não disse, mas eu vou aqui apresentar os slides que eu tinha em inglês. Vou falar com esse sotaque que é meio cearense, meio português. Então, de vez em quando eu falo palavras que pode ser que não sejam conhecidas de vocês, mas eu vou tentar abrasileirar tudo, faltar o meu original. Então, nós temos aqui um trabalho feito com o João Góes recentemente. O João Góes tinha aqui uma aplicação interessante sobre dados seguros. Acho que o João está aqui presente. Depois ele manda qualquer informação que está ou não. O nosso objetivo era, de uma certa forma, tentar resolver uma questão que estava pendente relativamente a algumas características desse conjunto de dados. Antes de vir para Portugal, aqui no sábado, também estive na USP, na Universidade de São Paulo, e também já vi que sou séarense. Tem duas coisas que eu gosto antes de falar do meu problema, provavelmente dito. Esses dois gráficos aqui, de uma certa forma, relatam um pouco aquilo que eu vivi e que estou a viver. No início, quando me puseram a questão da estatística, passado algum tempo, já foi logo falado que havia uma abordagem diferente da estatística. Então, eu sempre coloco isso aqui nas minhas aulas, para os alunos perceberem um pouco da evolução da estatística. E foi aí que eu me tornei também estatístico com abordagem, a maior parte do trabalho é feito com abordagem beisiana. Talvez, para um aluno mais iniciante, não tenha, não consiga perceber tudo, mas a brincadeira aqui de evolução, já perceberam que chega ao computador. Mas, para quem não está muito atento, isso aqui é uma coisa que tem a ver só com a informação a priori, depois, uma certa evolução a partir dos dados, e chegando uma parte de inferir sobre, de uma variável aleatória, com base em parâmetros. E aqui, nós já estamos a pensar numa coisa conjunta, e posteriormente, e é o que nós vivemos atualmente, nós temos uma questão beisiana, que é o que nos interessa, que é inferir sobre parâmetros, mas tendo em consideração o nosso conjunto de dados. Depois, recentemente, também fizeram um novo desafio, já o segundo ano que eu dou uma disciplina nova, que é estatística computacional, para o mestrado de ciência de dados, e eu também roubei um pouco essa figura aqui para vocês, porque já tornou-se meio prática já falar em ciência de dados. Eu fiz ciência de dados, posso dizer, minha vida toda, mas agora tem um nome específico, ciência de dados, e nossa contribuição é muito, muito importante para a ciência de dados, ou seja, nós fazemos ciência de dados, não só, porque também temos, às vezes, não fazemos uma parte que é computacional, que também poderíamos fazer, e poderíamos também ter alguma formação. Eu acho que só tem um detalhe essa figura que eu não gosto, que é achar que hoje em dia o cientista de dados tem que ser tudo, tem que saber tudo. E eu acho que convém saber um pouco de tudo, mas saber tudo é muita ambição, quer para um cientista de dados, quer para um estatístico, está bem? Mas, olha, vamos tentar. Hoje, vou falar dos modelos aditivos estruturados aqui sobre a abordagem beisiana, vou começar com a motivação, vou detalhar um pouco sobre a abordagem desses modelos, nomeadamente a abordagem beisiana, e vou fazer as explicações e algumas conclusões finais. A ideia desse trabalho teve a ver, como já vos disse, com esse conjunto de dados de uma seguradora portuguesa, que ninguém pode dizer aqui o nome dela, mas é uma seguradora portuguesa, e ela teria interesse em avaliar o que é que se passa com o risco, com o risco dos seguros, se poderia ser sustentável ou não. Então, o nosso objetivo é esmiuçar um pouco o que se passa com esses dados da seguradora, segurador de carros, aqui no caso, e tentar perceber e dar resposta, sobretudo, para as questões oriundas desse conjunto de dados. Então, vamos, de uma certa forma, passarmos para uma análise estatística, procurando uma forma mais precisa de analisar esse risco de seguro, e depois tentar definir perfis de riscos, de forma a nós termos um equilíbrio, uma sustentabilidade razoável. Esse é o objetivo que nós queremos fazer. Como eu sou professor já há muitos anos, então eu gosto sempre de começar pelo começo. Então, eu coloquei esse slide aqui, eu sei que é um pouco, pode parecer demasiado elementar, mas eu gosto de começar sempre pelo começo. Então, nós temos aqui uma questão, que é o nosso conjunto de dados, ele acaba por ter como variável resposta a frequência de participações, ou seja, existem seguradores, segurados, na realidade, da companhia de seguro, e eles vão fazer, ao longo de um certo período, vão fazer participações do tipo, olha, teve um problema, uma batida, o carro quebrou, os portugueses dizem avariou, uma avaria, eles dizem uma avaria, então, uma quebra do carro, uma coisa assim, e então essas coisas todas são participadas, e é anotado naquele período de estudo, uma certa frequência das participações que cada segurador faz. Olha, se eu pensar que YI é o número de eventos aqui, de interesse, de participações, dentre um grupo de indivíduos em risco, por exemplo, de uma superpopulação, de uma subregião I, então, é natural que eu tente inferir sobre a probabilidade de sucesso, nesse caso aqui, de risco de participação, ou seja, de apresentar uma participação. Olha, quando nós estamos a caracterizar essa variável resposta, estamos a observar a probabilidade de sucesso dessa variável resposta, então, o modelo natural é o modelo binomial, ok? Isso é comum aqui, nesse nosso exemplo, num primeiro momento, ok? Mas também é comum em outras coisas, como o mapamento de doenças. Aqui o YI também podia ser o número de indivíduos que tem uma determinada doença, em uma região, no município, e aí, num município com a população de NI. Então, nós aqui conseguimos configurar o nosso primeiro modelo, o modelo binomial, para a sua variável resposta. Obviamente, se formos nesse caminho, sabemos que o estimador, a nossa semelhança é este, sabemos que uma questão de interesse nesse modelo binomial, vai ser aquilo que nós chamamos chance do evento, odds em inglês. Então, a chance, que é chance, em estatística, como todo mundo sabe, é sempre a probabilidade de sucesso a dividir pela probabilidade de fracasso, tá bom? Então, nós temos aqui a chance, geralmente, de fazer uma inferência com isso. Tem até um modelo famoso, que é o modelo de regressão logística, que tem uma determinada estrutura para essa quantidade, que é a chance do evento. Eu tenho um trabalho, em 2006, com minha supervisor de postdoc do Canadá, Charmaine Dean, e que foi publicado no SINAP. Eu coloquei como referência, porque eu tirei alguns slides lá também. Nessa sequência, o modelo binomial pode não ser o melhor modelo. Por quê? Porque para determinadas taxas de ocorrência, pode ser que nós tenhamos aqui um problema de pequenas áreas. Pode ser que nós tenhamos aqui, olha, se fosse uma pente de doenças, doenças raras. Então, quando isso acontece, vocês viram numa disciplina mais elementar de estatística, que a poisson pode ser uma boa aproximação para a binomial quando isso acontece. Ou seja, quando o N aumenta e o P da binomial, na casa aqui, o teta, decresce. Então, ou decresce, vai para as pontas, né? Então, quando nós temos esse tipo de coisa, nós podemos usar o modelo poissoniano em vez do modelo binomial. E é isso que se faz aqui. E é isso que, usualmente, quando queremos estudar, olha, aqui eu chamei taxa de mortalidade, porque geralmente vem mais das ciências biomédicas, esse termo, ou porque estamos a pensar em doenças, mas ficou conhecido como o SESMR, que é a taxa de mortalidade padronizada, que é simplesmente o nosso estimador de máxima de semelhança. Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo aqui é ter uma variável resposta, que no primeiro momento pode ser poisson, que no primeiro momento pode ser binomial, pode passar para uma poisson, e a seguir nós podemos tentar melhorar um pouco o modelo, tá bem? Então, eu aqui já vou encaixar uma outra perspectiva, que é para esse cenário, eu também posso aqui avançar um pouco mais, posso avançar com o modelo hierárquico beisiano. O que seria o modelo hierárquico beisiano? Então, vocês já perceberam que o meu YI pode ser uma poisson, a poisson, já agora, está colocada em termos de um E, em vez de usarmos o famoso NP da binomial, eu vou usar um E eta, onde se é eta, o E vai ser o número esperado em risco, da população em risco, tá bem? Isso aqui é o famoso risco relativo. É só uma reparametrização. Quando eu faço isto, eu estou sem chamar a vossa atenção que o YI pode ser uma poisson, nessas condições, com o valor esperado e com o risco relativo, mas eu também posso dar para o risco relativo uma 1 distribuição, que é a distribuição gama, ok? Então, quando eu faço isto, ou seja, eu estou aqui a hierarquizar o meu modelo, porque o meu parâmetro que indexa a minha variável resposta, ela, na realidade, tem uma distribuição condicida, que é a gama com esse CD. Olha, eu gosto desse exemplo, por isso que esse slide entrou aqui. Por quê? Porque quando eu apresento isso para vocês, eu dou, de uma certa forma, a ideia da estatística beisiana. O que a estatística beisiana vai contribuir aqui? Por que eu não fico só com isto, que os clássicos fazem? Porque quando eu faço essa hierarquização e apresento uma distribuição para o meu parâmetro, de uma certa forma, eu estou aqui a contribuir com mais alguma coisa. Não só com os dados, mas também com alguma informação a priori. E agora, se vocês olharem para os slides, vocês não dão conta, mas eu coloquei de propósito o valor esperado depois da contribuição beisiana, ou seja, o valor esperado a posteriori, e o valor esperado a posteriori, ele tem essa expressão. Pronto, o valor esperado de uma gama, que é a distribuição a posteriori, é a distribuição a priori, e é a distribuição a posteriori. Então, o valor esperado a gama é sempre, se eu tenho um A dividido por B. Então, é o que eu tenho aqui a dividir por aqui. Mas só que eu consigo exprimir essa mesma coisa e colocar aqui dessa forma. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que vocês percebam uma ideia beisiana que é muito interessante. Qual é a ideia beisiana? Se vocês tivessem ficado só com a priori, o valor esperado do eta seria o C a dividir por D. Ou seja, só a priori. Quando você faz uma distribuição a posteriori, olha o que é que dá no valor esperado a posteriori. Dá uma parte que depende desse nil C de a via por D, nós tínhamos combinado, ok? C de a via por D, e uma parte que depende da tal do tal rácio de mortalidade padronizado, ou seja, os dados. Então, isso é uma contribuição da priori e isso é uma contribuição dos dados. Beisiana é isso. Ele serve para balancear essas duas coisas. É uma contribuição que pode vir da priori e uma contribuição dos dados. Então, eu coloquei o slide aqui só para vocês perceberem, eu não vou fazer exatamente isso, mas era, de uma certa forma, introduzi-los à a pragmática que eu trago hoje. Então, a importância aqui da inferência beisiana. A inferência beisiana tem muitas coisas interessantes, uma delas que eu sempre chamo a atenção das pessoas, é que nós, quem trabalha com inferência beisiana, não está dependente de grandes amostras e, portanto, para pequenas amostras, pode fazer inferência porque a base que fala da estatística beisiana não precisa disso. Vamos seguir. Mas o que é que eu vou falar hoje? Então, feita essa introdução do meu modelo amostral e depois do meu modelo hierárquico, então, deixa-me só fazer aqui uma cronologia e chegar onde eu vou chegar, que é os modelos beisianos estruturados, modelos aditivos estruturados sob abordagem beisiana. Então, eu suponho que vocês já tiveram algum curso de modelos lineares generalizados, então, é conhecido de todos, então, não tenho nada a acrescentar. Provavelmente não tiveram, mas se não tiveram, é fácil estender o modelo linear generalizado ao modelo aditivo generalizado, por quê? Porque no modelo aditivo generalizado, aquela componente que o efeito dos covariáveis que é supostamente linear, vai ser aqui um efeito não linear, ou seja, eu posso buscar não linearidade no efeito das covariáveis. Depois, eu vou também num sentido degradê, ou seja, vou complicando mais o modelo e posso colocar no meu modelo uma componente, daqui a pouco eu vou colocar os modelos estruturais, tá bem? Aqui é só forma geral. Eu consigo colocar uma componente que vai dar algum efeito espacial que possa existir no meu conjunto de dados. E, por vezes, esse efeito espacial tem também uma componente que pode ter uma questão não, um efeito espacial não estruturado, deixe-me dizer, como se fosse só efeitos aleatórios, ok? Então, os modelos mistos é conhecido, não é modelo de mistura, modelo de mistura é outra coisa, modelos mistos é conhecido na análise de regressão como modelos que contém uma componente relativamente ao efeito aleatório, então, seria modelos com efeitos aleatórios e componente espacial, estrutura, não estruturada. dito isto, deixe-me só chamar atenção para um aspecto que nós tivemos no conjunto de dados, nós começamos a observar no conjunto de dados pouca ocorrência, muita ocorrência de realidade de zeros, isso provavelmente porque as pessoas que lidam com seguros e no Brasil você tem a mesma coisa, tem que ter um prêmio, você faz uma participação, então, você pode, olha, a vossa anuidade do seguro pode ser que ela vai ser certamente prejudicada a partir do momento que vocês fazem muitas participações e as pessoas, na realidade, os segurados têm a tendência assim, olha, se for uma coisa pequena eu não vou participar, então, aumenta muito o número de não participações ou simplesmente não é o caso de haver nenhum acidente que mereça, para que seja participado. Na época da Covid agora, eu não sei como está no Brasil, mas aqui também cogitou-se a possibilidade das seguradoras devolverem aos contribuintes alguma da anuidade que eles pagaram já de forma adiantada devido não haver em seis meses quase nenhum quase nenhum acidente. Então, temos aqui duas coisas. E quando temos esse tipo de inflação de zeros convém distinguir o zero que é de uma certa forma o zero normal de uma poação tem a probabilidade de ser zero com aquele zero devido ao excesso de zero. Aqui eu estou quantificando através dessa probabilidade. Aqui sim, eu já tenho um modelo de mistura. Não é um modelo misto, mas é um modelo de mistura. Eu tenho a mistura da probabilidade de zeros e dado que não é zero outra probabilidade o pi nós temos aqui uma poação. Então, nesse caso aqui já é um modelo de mistura. Ops! Estou tudo bem? Sigamos. Tem sido mais dois comentários para acabar essa minha introdução. Os comentários têm a ver com os modelos GAMI ou seja, modelos aditivos generalizados são por vezes uma abordagem clássica são computacionalmente extensos mas difícil de implementar ou pode trazer alguma lentidão. Então, aqui nós vamos buscar outras abordagens nomeadamente a questão dos métodos MC-MC que podem ser usados aqui. Eu coloquei aqui um livro que eu gosto muito que é do pessoal da casa como vocês sabem esse livro é do Dani Gameman e do Edberto que já não está aí há alguns anos mas está agora em São Paulo. Depois, quando estávamos aí eu e o João estávamos a ver esse trabalho notamos também uma presença para além da inflação notamos também uma presença de muitos NAs e isso tornou-se um pouco mais complicado e aí descobrimos que era possível também fazer imputação de múltipla e isso tem um package no R que é o mais que vocês estão a ver aqui que nos foi útil pelo menos para clarificar a importância ou não a necessidade ou não de fazer imputação. Finalmente chegamos nos modelos aditivos estruturados sobre abordagem Bayesiana. Então o que são esses modelos? Então esses modelos partem dos modelos lineares generalizados a sua base sua base germinal é dos modelos lineares generalizados agora sim vou recapitular os modelos lineares analizados o que é que os caracteriza? Então os caracteriza duas questões a variável resposta não precisa necessariamente pertencer a normal vai pertencer a família exponencial e isso é uma mais-valia porque a população pertence a família exponencial e existe uma ideia muito boa que é uma ideia de ligação entre a média dessa variável resposta e o nosso preditor linear aquele que vai incluir os efeitos das co-variáveis eu tenho um trabalho também em 2000 sobre isso também um livrito que nós fizemos a minha Antônia Tuchman e eu e foi uma das minhas supervisoras do doutoramento e também se vocês tiverem até ali referência também está na internet nesse contexto vamos caracterizar o que é que traz o que é que está de novo aqui olha de novo aqui o que nós temos é esses modelos que já vem dos modelos essa equipa é a equipa dos alguns alemães conhecidos não está aqui o nome dele mas o Thomas Knight que teve a questão de alguns anos no Brasil já tem trabalhado com esses modelos num package específico que é o Bayesian X e esse é um package que agora está tendo outras variantes já implementadas no R nomeadamente os dois packages que eu vou referir ao longo da apresentação então o nosso preditor linear como vocês sabem antigamente nos modelos lineares generalizados ele só tinha essa componente com a variáveis e os tais efeitos aqui efeitos lineares das co-variáveis nosso coeficiente de regressão olha quando eu saio daqui e passo para uma uma abordagem a possibilidade de termos efeitos não lineares ok e essa aditividade dos efeitos não lineares é que permite em termos os tais modelos aditivos generalizados aqui é um pouquinho mais por quê? porque nós vamos ter co-variáveis que tem efeitos não lineares co-variáveis que não que tem desculpa co-variáveis que não tem efeito linear ou seja co-variáveis que tem efeitos lineares e nós vamos também incluir outras componentes para além dessas duas co-variáveis então deixa eu colocar quais são as possibilidades que eu posso ter para essas funções essas funções que vocês estão a ver aqui essas funções são funções que vão ser suavizadas os famosos splines os kernels functions e todas essa abordagem técnicas para poder encontrar essas funções tá bem? eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer se eu tiver com co-variável uma co-variável contínua é o que eu tinha um efeito linear eu estou no modelo linear geralizado se eu tiver co-variáveis contínuas com efeitos no linear então eu vou chamar aqui de uma F uma F da Z1 ok? a minha caso particular estou no modelo Gama mas eu também isso que é a novidade eu também posso incluir aqui superfícies bidimensionais posso colocar aqui também isto ou seja por vezes em geostatística eu posso ter o que? eu posso ter a latitude a longitude e posso querer incluir isto no meu modelo então essa já é a mais-valia ou posso ter por exemplo eu posso ter uma uma variável uma variável que caracterize de uma certa forma os municípios os municípios onde estão observadas se não haverá resposta podem estar observadas por municípios e apresentar para esses municípios alguma correlação espacial estou suposto que são que os municípios são correlacionados parcialmente ou posso saber fazer uma variante quer ter uma variável e o meu coeficiente beta pode ser substituído por uma função não é muito comum isto mas por ver não é comum sim então o próprio Dani Gameman tem tem feito muitos modelos dinâmicos ok onde a magia desses modelos dinâmicos é permitir que os parâmetros variem com o tempo aqui não é com o tempo mas é com o Z2 que pode ser o tempo ok depois posso ter clusters também posso ter clusters e posso ter aqui para diferentes declives né eu posso os declives aleatórios eu posso também agrupar em clusters as minhas as minhas minhas funções que eu estou que eu estou aqui a considerar AF1 AF2 AFP eu sugiro para quem gosta mais da parte computacional que que consulte esses dois artigos do Alfa não sei pronunciar isto ok é alemão e depois 2005 e 2008 eles têm implementado já os packets que vamos que eu vou referir aqui na apresentação mais à frente e que estão que servem para a implementação dos tais modelos estruturais aditivos tá bom nomeadamente eles também fazem um pouco mais eles aqui estão preocupados não só com essa estrutura dos efeitos das covaliáveis ou das quantidades que me interessam mas também com a possibilidade de apresentar um modelo para média outro para um parâmetro de escala e um parâmetro de forma então já é conhecido de algum de vocês então sigamos eu coloquei só a nível de ilustrativo aqui um trabalho que eu tive em 2008 e para vocês verem que essas casos particulares que eu estava falando no slide anterior olha nomeadamente esse que está aqui quando os efeitos relacionados parcialmente eu posso por exemplo cada município tem um efeito esse aqui são municípios da província de Quebec no Canadá vocês aqui está em destaque aqui no canto em destaque é Montreal Montreal como eles dizem onde a Alessandra deve viver a Alessandra está em remédia da Alessandra para lá e a Alessandra mas isso é Montreal o Canadá tem uma coisa muito engraçada não vou falar sobre o Canadá só coloquei aqui para vocês perceberem que eu posso construir isso com base naqueles efeitos o Canadá tem uma coisa muito especial é que maior parte da população vive mais a sul vocês estão a ver que na parte norte já é uma parte menos povoada e portanto maior as áreas são muito grandes e quanto mais próximo dos Estados Unidos maior a decennade populacional e outra coisa que eu coloquei aqui é que eu posso pegar aqueles F que vocês viram ali e posso colocar cada um desses é um efeito aleatório para o município e se eu estimar esse efeito aleatório para o município posso ordená-los e como vocês estão a ver eu posso nomeadamente encontrar aqui municípios que se destacam que tem uma nesse caso aqui uma certa tendência espacial ou seja eu estou aqui a considerar esses municípios que já são significativos não contém o 1 ou no caso que aqui está o exponencial então é o 1 que está em causa se eu tivesse usado o 0 teria que estar negativo e positivo então mas tem municípios isso é muito interessante porque no Canadá eles chamam isso de hotspots e quando eles encontram esses hotspots quer por um lado que está muito bom ou que está muito mal mas sobretudo quando está muito mal eles têm um orçamento deles eles têm sempre um valor extra que que é alocado para aqueles municípios que possam estar muito mal em determinada no caso aqui de revascularização ou seja alguma intervenção a nível do coração tá bem eu coloquei aqui só para vocês verem as vantagens se eu tiver esses ERPs que vocês estão vendo na slide anterior tá bom sigamos mas para o trabalho do hoje eu tenho aqui um modelo que é um modelo onde eu vou vou usar já estou apresentar aqui não para uma poisson mas sim para uma binomial negativa que é uma boa alternativa para a poisson por quê? porque a binomial negativa a poisson tem só um parâmetro não é isso? todo mundo conhece mas a binomial negativa ela permite ter dois parâmetros um pode ser a média que é o que eu estou usando com a média mas ela também permite ter um segundo parâmetro que possa ver sobre a dispersão ok? então é um parâmetro que permite e é muito importante porque na poisson poisson é a distribuição mais interessante em termos na normal a mais interessante é para as contínuas a poisson para as discretas mas a poisson tem um problema seríssimo a poisson a média e a variância são iguais e em muitos dados isso não acontece como não acontece há uma sobre a dispersão então a binomial negativa pode ser uma boa alternativa à poisson nesse caso aqui vocês estão só a ver que eu estou a apresentar um modelo estrutural para a média da binomial negativa e para o parâmetro de dispersão aqui da binomial negativa agora acrescentando a parte dos zeros e aqui eu vou usar o famoso logit que é vou colocar também com a variável podem ser a mesma não há problema podemos usar as mesmas e logo deixa o modelo selecionar não tem não tem não precisa ser com a variável diferente está bem e ao fazer esse tipo de modelo eu estou aqui pronto o modelo fica mais pesado obviamente o modelo fica mais pesado porque eu tenho co-variáveis aqui tenho co-variáveis aqui tenho mais co-variáveis aqui ainda tenho co-variáveis com efeitos não lineares ainda tenho mais uma componente espacial então o modelo vai ficando cada vez mais pesado mas esse pessoal que acabou por lidar com esses modelos estruturais também apresentaram package e isso facilitou muito o uso desses modelos ok? vamos seguir só uma questão mais teórica sobre já que estou a falar de abordagem bayesiana então é preciso também considerar aqui as tais priores então para além dos dados ou seja para além daqui do modelo ZI é o zero inflate modelo binomial negativo com inflação de zeros para além desse modelo amostral eu preciso agora para essas quantidades todas que vocês estão a ver nomeadamente as que estão aqui embutidas eu preciso arranjar aqui priores para essas quantidades então para as funções F eu vou ter na realidade qual é a magia dos splines é que as AF são somas posso dizer assim de bases splines com coeficientes os tais beta J e para esses daqui nós vamos também dar aqui umas priores para os tais coeficientes splines ok tem aqui uma certa penalização é um pouquinho diferente por isso que não é bi-spline porque geralmente quando são só bases splines é mais fácil mas aqui é P ou seja vamos penalizar um pouco e a penalização é feita nessa matriz S depois os famosos modelos condicionais completos não é isso? ou car modelos autoregressivos condicionais ok então para esse daqui nós temos uma ele tem também essa maneira de apresentar ou seja os municípios vamos voltar para os municípios os municípios aqui os efeitos de cada município eu vou dizer que eles são correlacionados o que isso quer dizer? olha se tiver dois municípios um do lado ao outro e se eles partilharam a fronteira então é suposto que eles tenham aqui uma correlação a partilhar é isso que eu quero dizer com esse modelo de efeitos parcialmente correlacionados ok e professor como é que fica a questão da da partilha como é que é isso feito? olha se tiver um lago se tiver um lago vamos ter que colocar uma olha no Canadá tem muitos lagos né vamos ter que colocar uma uma linha fictícia para poder ver a questão de fronteira outras pessoas não não fazem com a questão da fronteira o que é que elas fazem? ela coloca um centroid e depois um círculo e nesse círculo um ponto e depois o círculo e digam a distância de tanto quem são os vizinhos? para mim pode ser feito assim a Alexandra tem trabalhado mais nessa perspectiva de pô o que? com estruturas aqui são as estruturas de correlação da da normal aqui a matriz de covariança então a Alexandra tem trabalhado mais com essas partes mas isso aqui é com diferentes estruturas aqui vamos usar só o famoso car model que é é posto só em termos de das univariadas e portanto é mais fácil de trabalhar olha quando eu tenho parâmetros de escala eu sempre uso gamas investidas e é isso que nós usamos nesse package já estava implementado que é para para todos as componentes de variância ok? essa essa gama investida começou a ser um pouco mais controversa mas ainda é muito usada mas é um pouco controversa porque as pessoas já estão usando as coisas mais simples com x porque quando nós dizemos que elas são próprias mas são não informativas pode ser que não estejamos a dizer que elas são pode ser que elas não sejam completamente não informativas então tem que ter algum cuidado com isso o que eu sempre aconselho é usar um e tentar outras para poder ver como é que isso acontece meu gente para concluir essas priórias eu tenho também para os efeitos para os parâmetros os coeficientes do betas gamas e alfas com as coisas de regressão eu aqui vou usar priórias não impróprias ou seja constantes ok? esse ops esse é a nossa distribuição conjunta como vocês estão a ver tem a parte aqui que pode nesse caso da poisson mas também depois tem todas as priórias então tem essa forma feia assim grande mas é simplesmente a junção daquilo que foi dito no slide anterior usamos usamos MCMC usamos esse package tínhamos a preocupação esse package inova muito porque usa mínimos quadrados pesados ou ponderados interativamente ok? usa também variantes do algoritmo Entrópolo Race então aqui foi isso que nós fizemos com relação vamos agora à aplicação então nós finalmente chegamos na aplicação e na aplicação essas são as variáveis que nós observamos aqui no conjunto de dados nós tínhamos muitas observações como vocês estão a ver aqui nós tínhamos 604 mil 649 observações e 21 variáveis inicialmente algumas delas tivemos que descartar devido a muita presença de NAs mas tentamos sempre ver o que é que acontecia nós tínhamos a nossa 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 variável que de certa forma distrito em Portugal nós temos registrado em distrito 21 categorias distrito não parece ah 21 não não me parece ah só se contar com as ilhas porque Portugal tem 18 distritos aqui deve ser com relação às ilhas inclina as ilhas só pode depois nós temos aqui o gênero né do de quem detém a polis de seguro depois nós temos aqui também a categoria do veículo temos depois o tipo de cilindradas né escalão de cilindradas a idade do veículo tínhamos também o ano de carta aqui do segurador segurado ok aqui é um pouquinho mais chato porque nós temos uma 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 questão aqui por definir que foi mais mais difícil porque por exemplo pode ser que seja de uma firma não seja de uma pessoa e e se a firma tem um um determinado veículo uma uma empresa tem um determinado veículo temos aqui várias pessoas que podem ser o condutor desse veículo e portanto aqui temos que ter um temos umas variantes porque o ano de carta pode ser que não aconteça para alguns idade do condutor vamos supor que o condutor depois o o uso do veículo se é muito usado se tem garagem ou não em portugal tem um problema seríssimo nas cidades antigas tem um problema muito sério com relação a os prédios mais antigos não tinha garagem como você sabe nos séculos passados não tinha isso então a garagem nos casos são feitos nas cidades mais antigas é feita geralmente uma garagem comunitária onde a pessoa paga uma mensalidade e coloca o carro lá ou então quem tem agora não pede de novo então não tem esse problema porque se pede de novo já tem garagem depois se contraiu algum empréstimo para a compra para a aquisição do carro deve ser depois a marca do veículo não foi muito importante e pronto chegamos onde eu queria a variável resposta que é o número de participações de de acidentes ou outras coisas depois depois aqui o período da pólis é muito importante porque aqui o indivíduo pode entrar e está pouco tempo naquela seguradora também então é importante saber o período da pólis e o custo associado porque cada participação que você faz de fato tem um custo para a empresa então essas variáveis aqui são interessantes vamos seguir dito isto nós temos aqui eu criei dois cenários mas hoje eu não vou fazer esse segundo cenário apesar de eu ter slides para isso mas eu já não tenho muito tempo então se calhar não vou comentar só faço um comentário final sobre o segundo cenário que era aquele que eu vos disse que eu estava nós estávamos eu e o João estávamos no dilema que é o que fazer com aquelas quantidades de NAs e aí a opção 1 foi fazer aquilo que todo mundo faz desprezar os NAs e nós fizemos aqui na opção 1 a opção 2 não é não desprezar o NAs e fazer imputação nós também fizemos isto está bem para os Bayesianos se eu tiver NAs ou seja not available omissão de dados na variável resposta não é um problema para os Bayesianos não é um problema o problema é na cor variável que é um problema também que acontece com os clássicos se vocês fizerem alguma análise clássica de regressão vocês vão ver quando tem uma observação de um indivíduo com omissão na cor variável ele simplesmente elimina aquele indivíduo olha na regressão Cox e outras regressões que estão por aí então nós resolvemos fazer como tínhamos bastante dados como vocês estão a ver né já estamos aqui no Big Data e como tínhamos bastante dados então resolvemos fazer isto olha esses são os dois packages que eu aconselho quem quiser fazer esse tipo de coisa é o Bayesian additive model location scale and shape e depois a versão clássica que é o GAMLSS tá bem então são os mesmos acho que basicamente os mesmos e eles fizeram essa duas versões full package que nós usamos para fazer isto nós fizemos a nossa análise comparamos na realidade o modelo poissoniano com o modelo inflacionado poisson inflacionado de zeros com o modelo negativo binomial negativo inflacionado de zeros ok e fizemos também alguma algumas medidas de comparação como vocês vão ver aqui nas tabelas seguintes olha o DIC o WIC e também também andamos a BCH com os plots e resíduos nomeadamente acho que eu tenho esses dois plots aqui um pouco mais aqui eu tenho esses plots e vocês conseguem ver que aqui nós para o modelo poissoniano a parte final está mesmo masinha e quando introduzimos já inflação de zero aquilo vai melhorar e e com o binomial negativo melhora ainda substancialmente em relação àquilo que estava inicial que era posto no primeiro modelo isto foi comprovado aqui são os resíduos isso foi comprovado com as medidas eu vos disse as medidas de comparação do modelo essas medidas são conhecidas por medidas que penalizam a complexidade do modelo e como vocês podem ver o modelo poissoniano é o primeiro o modelo poisson com inflação de zeros e o negativo binomial negativo com inflação de zeros então optamos pelo pelo terceiro esse foi o nosso modelo selecionado nesse contexto para esse modelo selecionado nós fizemos aqui agora a seleção de co-variáveis e o nosso modelo final posso dizer isso é um modelo que tem quer idade quer um efeito não linear da idade do veículo um efeito não linear da idade do condutor um efeito não linear dos anos de carta de condução do condutor depois para surpresa nossa notamos uma interação como vocês estão a ver aqui entre o gênero e a idade do condutor foi isso que aconteceu para a média do número de reclamações aqui a nossa modelo estrutural para a média e também tivemos algumas outras co-variáveis e também uma coisa que se destaca introduzimos um efeito espacial para os distritos e o efeito espacial também foi significativo quer aqui quer para o parâmetro de escala de dispersão que eu estava fazendo ok para a dispersão nós usamos um offset para nos casos que na realidade lembram o tempo de risco do cada segurado da Apólis e depois para a inflação de zeros na realidade nós não conseguimos encontrar nenhuma co-variável para além desse tempo de risco da Apólis foi uma coisa que tivemos sempre que ter muito cuidado com esses modelos porque esses modelos se tornam pesados e aí pode convergir para um problema que é o calcanhar daqueles dos estatísticos que é termos aqui problemas de identificabilidade do modelo quando há uma identificabilidade do modelo para resolver é muito complicado então vamos fazendo com calma aqui só um gráfico para vocês verem esse é o mapa de Portugal eu estou aqui aqui é Lisboa depois aqui é o Porto Porto daqui em cima e nós colocamos para os efeitos espaciais correlacionados que é essa parte aqui nós notamos uma certa maior tendência aqui na média ok nas zonas mais povoadas na realidade é Lisboa e Porto são zonas mais povoadas mas quando também pensamos na escala notamos que o sul de Portugal que é a província da Algarve distrito de Algarve região da Algarve então essa parte que vocês estão vendo aqui ela para no parâmetro de escala também teve não é assim uma coisa que destaca muito mas nós notamos que uma certa variabilidade aqui para isso 18 distritos não é para quem faz estatística parcial não é a coisa ideal ok mas depois a escala portuguesa depois dos 18 eu tinha que fazer por conselho e os conselhos são 272 conselhos e se nós optássemos por fazer por conselho não sei se o João tem essa informação mas imaginemos que se nós optássemos por fazer por conselho teríamos muito muito mais zeros então foi a nossa tivemos que nos conformar e fazer a tal componente espacial para para os distritos portugueses aqui é aquilo que de certa forma é a contribuição do trabalho porque contrariamente aquilo que é usual não era fácil detectar efeitos aqui por exemplo no primeiro parte da idade do veículo e como vocês estão a ver no início o efeito maior né com relação à idade do veículo vai decrescendo estabiliza né e pronto para aqui há umas pequenas nuances e se calhar não é assim uma grande coisa mas olha detectamos alguma coisa mas há um certo equilíbrio aqui também é para a idade do condutor que vai decrescendo né é uma coisa que tem a ver com ou seja o efeito na número de participações médio né na verdade ele vai decrescendo com isso e aquela parte que para nós foi uma novidade primeiro uma novidade que eu desconhecia a tal anos de carta e entre homens e mulheres aqui no caso daqui das mulheres ok feminino e aqui dos homens há uma oscilação né e obviamente na parte final não podemos ficar muito contentes porque na parte final a variança aumenta muito vocês estão vendo que os os intervalos aumentam substancialmente por quê? deve ser por falta de indivíduos para poder que permitam fazer uma 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 estimação mais precisa quer que eu mais dizer aqui dito isso só uma questão de para quem faz spline sabe que é importante de uma certa forma saber quantos nós e como é que ficam as funções quantas funções nós fizemos aqui uma espécie de anarsensibilidade e optamos por esse por esse número ok de 20 30 e fomos vendo não há muita variação então acabamos por ficar com com os 20 mesmo ok aqui eu não vou falar que é aquela parte que eu vos disse mas eu posso dizer uma coisa essencialmente nós tivemos resultados semelhantes quando fizemos a tal imputação pronto acho que esse é o suficiente não encontramos muita variação quando fizemos imputação porque eram muitas coisas imputadas e obviamente que isso já era esperado mas eu queria ter essa certeza que isso acontecia já agora os DICs e os WAICs anteriormente não sei se vocês lembram mas estava na ordem dos 300 e agora passou dos 300 mil então subiu bastante essas medidas posso dizer que as nossas principais conclusões foi que o modelo no caso as variantes de modelos com ou sem imputação foram uma alternativa interessante para o modelo poassoniano nós detectamos realmente efeitos não lineares aqui das co-variáveis alguns não muito convincentes mas a pessoa que compreendia esses dados aqui fazia algum sentido ok a inclusão de efeitos parcialmente correlacionados eles aqui ou seja não não correlacionados desculpa espacialmente não correlacionados ou seja só normal normal com média zero e com variância sigma não foi relevante porém os correlacionados sim já foram relevantes a inclusão de interação de termos entre o gênero e a idade do 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 segurado foi uma coisa importante aqui nos dá na imputação dos dados os os modelos negativos binomia negativos foram menos dispersos mas eu tive problema problemas no diagnóstico dessas medidas não foi fácil encontrar tínhamos que simular mais mais as cadeias ok estamos aqui a pensar em fazer uma uma análise conjunta que é uma coisa que para quem já sabe eu faço coisas de modelos conjuntos ou seja isso não é isso aqui é a nossa variável resposta essa é uma co-variável mas se ela for demasiado importante eu posso na realidade ter uma variável resposta bidimensional ok é isso que nós podemos fazer para continuar o trabalho essas são as referências que eu vos disse chama atenção daqueles dois package pacotes que eu disse aqui no final esse daqui que é as referências base do BAMLS ok LSS é isso que eu tinha para dizer Giovanni Silva João Góes quem tiver alguma dúvida por favor pode dizer espero ter cumprido a hora nada Giovanni muito obrigada foi o tempo foi perfeito queria agradecer mais uma vez por estar participando do nosso seminário agradecer pela palestra que foi realmente muito didática e eu acho que o que eu vejo que vocês têm um problema prático desafiador tem um volume de dados gigante que te fez ter que trabalhar com metodologias que também são complexas então eu vou passar a palavra para o público alguém tem alguma pergunta para o Giovanni o Emigon eu já estou a ver um 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 super charmoso ali no canto eu não tenho na verdade uma uma pergunta muito séria são só dois comentários mas sobretudo a oportunidade de poder cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela apresentação pela firmeza da apresentação e por ter aceito o convite da Kelly fora isso as saudades de Portugal você falou pouco das questões computacionais MCMC como foram as performances em termos de recursos computacionais de tempo computacional se você pudesse falar duas palavras sobre isso eu posso falar isso a questão que sobretudo que o João fez mais essa parte o que me relatou é que aquela questão da parte de computacional relativamente com a amostra maior ou seja a amostra com imputação de dados aquilo causou problemas de convergência nas medidas que eu queria e nas quantidades eu não falei de uma coisa eu esqueci de falar que nós tínhamos feito uma tabela com duas medidas importantes que era predição da probabilidade de zero de não participação e predição da média das frequências nós esquecemos de colocar no slide mas fizemos isso mas o package é rápido é rápido quando é foi aquela parte com menos dados funcionou-se muito rapidamente não teve problema nenhum e faz essa coisa que é a contribuição do package maior é a questão do efeito não linear e combinar efeito não linear com espacial então torna o modelo muito pesado em termos computacionais mesmo para um modelo poissoniano binomial negativo ele é muito atrativo eu aconselho os números exatos eu não sei não sei se o João está aqui não é relevante era só para saber sim mas olha é rápido em comparação com aquele na nossa época dos bugs e do talvez tem mais que compita melhor com o Inland o Inland é que também é muito bom o Inland só tem uma coisa que às vezes não gosto muito que está muito formatado para as normais e quando a gente sai um pouco dos modelos latentes e aí foca perde um pouco mas é atrativo eu aconselho ok parabéns excelente eu tenho uma pergunta então Fernando por favor Giovanni você no final acho que o objetivo da seguradora é calcular determinar o preço do seguro que vai depender claro do risco de cada de cada um dessas classes que você definiu você como é que fez você depois porque você está trabalhando só na frequência não está trabalhando no valor sim você não não estou não tem razão eu só eu só me preocupei com dois aspectos importantes aqui que me deu motivo para avaliar era tentar descobrir o que é que acontecia com aqueles zeros e os zeros como eu disse anteriormente os zeros ele pode ser encoberto pela pessoa não querer não querer fazer nenhuma participação para não perder o prêmio do seguro né ou seja tem descontos anuais e aí ela pensa duas vezes então foi foi importante perceber que a a questão do 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 período de de da polis né do risco da pólice foi determinante para falar dos zeros então foi foi um machado que nós tivemos depois com relação às médias nós detectamos que aqui não sei como não sei como é que está no Brasil agora mas aqui tinha aquele preconceito que as mulheres dirigem mal e portanto tinha que ter um o seu seguro deve ser agravado por 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 a sua inexperiência mas não é fato aqui em Portugal não é fato as mulheres estão dirigindo cada vez melhor e eu noto mais outra coisa elas são muito cuidadosas quando dirigem pode ser que não tenha aquela coisa do estou falando de estereótipos né gente mas não pode ser que não tenha aquela agilidade dos homens mas elas são muito cuidadosas quando dirigem e portanto aquele efeito de de gênero também foi uma coisa interessante que nós detectamos tá ok pessoal acho que eu tô com problema aqui com a internet vocês estão com câmera ligada Giovanni, Fernando? eu estou tá todo mundo ouvindo bem né aí é porque eu não tô vendo mais ah agora voltou Giovanni voltou eu achei que fosse a minha internet aqui Fernando fez alguma pergunta? não não eu já fiz já fiz já fiz é eu fiz a minha pergunta já tá bom então oi Fernando eu acho que foi bem claro e agora você tá pretendendo trabalhar também com valor né sim agora a ideia é eu vocês notaram implicitamente eu tinha mais mais trabalhos no mapamento de doenças então esse é um trabalho novo que eu tô com seguradoras e tô usando um pouco o meu know-how para que tinha um mapamento de doenças e o no mapamento de doenças nós temos uma coisa interessante por exemplo no caso de pessoas que tem AIDS ou que tem por exemplo pessoas com sobrevivência normalmente se faz o estudo a sobrevivência em conjunto com umas coisas que é muito importante para quem tem a AIDS né a AIDS é que é o número de selas CD4 então tirando essa ideia de uma coisa da área biomédica para esse esse caso eu acho que nós podíamos fazer uma boa análise conjunta entre o custo porque tá vendo o custo é fundamental eu acho que a ocorrência da da participação a pessoa que for que tá segurado ele vai pensar duas vezes se ele vai apresentar a participação ou não se o custo for muito elevado se o custo elevado provavelmente ele vai né ele não vai perder mas se o custo for um pouquinho não for tão elevado se calhar ele não vai não vai apresentar e eu queria ver isso conjuntamente como é que funcionava ó tendo duas variáveis respostas faz muito sentido bom nós temos mais uma pergunta Giovanni aqui no chat do Christian eu vou ler pra você por favor muito obrigada pela apresentação é possível incluir diferentes priores no pacote BAM LSS não tivemos essa Christian ah desculpa que eu termino tá ele colocou gama inversa gama outras é possível é possível incluir variáveis desculpa várias cadeias nesse pacote é tão flexível quanto o STAM no R o pacote BAM LSS não não é tão flexível não é tão flexível mas ele tem só essa mais-valia ele permite que você consiga ajustar através de dos códigos dos métodos para modelos lineares generalizados de uma forma muito rápida o STAM os outros tem tem alguma dificuldade eu já trabalhei com B splines e quando é só a base spline é tudo bem mas quando você vai fazer p spline já não é tão simples assim por exemplo eu vi agora recentemente que no STAM eles introduziram uma função já para ajustar p spline talvez agora já fique mais interessante mas até até um dia desse nos packages usuais não tinha essa flexibilidade para efeitos não lineares era preciso sempre fazer uma alternativa por outro lado aí você também tem mais dificuldades porque esses packages tem todos quando eles fazem os packages a gente faz para resolver o problema deles hoje em dia muita gente faz packages no R mas é para resolver problemas pontuais e aí a gente pede vamos variar aqui eu estou a notar que eles estão a fazer novas versões e eu acredito que novas versões já tem mais flexibilidade com relação às priores porque é uma coisa o que você levantou é importantíssimo fazer uma análise sensibilidade é importantíssimo para você ter uma noção exata se está entrando com muita informação ou não obrigado pela pergunta Giovanni o Cristian também incluiu aqui a pergunta diagnósticos base anos são feitos dentro do mesmo pacote ou precisa de um outro pacote tipo boa ou cópia não eles fazem já fazem já tem umas medidas com relação não é exatamente outras medidas com relação aos resíduos que é uma coisa que geralmente esses outros pacotes não fazem eles aqui produzem já resíduos e com esses resíduos já se consegue saber se houve convergência ou não então já a partir daí é que se consegue fazer mas obviamente podemos sempre extrair a amostra simulada e trabalhá-la dentro do R e aí vocês dentro do R podem fazer tudo o que for possível inclusivamente usá-las dentro do Boa do Coda para poder ter uma confiança maior mas eles têm medidas que permitem saber da qualidade do diagnóstico da convergência ótimo Giovanni temos mais uma perguntinha no chat do Marcos o Marcos disse o seguinte olhando para o custo pode haver um truncamento também dado que em contrato os seguradores determinam uma franquia valor mínimo a ser coberto quer dizer isso é uma pergunta então eu não percebi ele diz que acha que eu devo usar uma distribuição truncada não entendi quer pode repetir é está no chat se você também quiser olhar onde é que está o chat vamos lá canto direito do lado dos bonecos do lado da hora tem um acho que lendo fica mais mais claro também definições chat e canta alterações não estou a encontrar mas vou encontrar porque eu sou teimoso não achou não eu posso não é na rede cências não é na rede cências não lá em cima no canto está bem ok já estou a ver aqui tem uma do Marcos e tem uma do Cris não é isso? é o Cris já foi o Cris já até te agradeceu olhando para o custo pode haver um trocamento também dado que o contrato dos seguradores determina uma franquia valor mínimo é ser coberto sim eu não sei Marcos se você notou mas quando eu usei o tempo de risco eu dividi por uma constante você já não vai conseguir ver mas aquela constante que era o meu offset de uma certa forma eu dividi por uma constante que era o período máximo de risco para tentar equilibrar mais ou menos o que você está a dizer já não vou a tempo de mostrar mas vocês vão ter acesso aos slides vocês vão ver que o meu offset foi dividido por uma constante e tentando ver um pouco a quantia em si da franquia não mas eu fiz isso de forma equivalente para o período de risco mas obviamente que a franquia também pode ser eu não tinha essa informação Marcos mas provavelmente se nós tivéssemos essa informação seria uma questão interessante ok pessoal mais alguma pergunta para o Giovanni Giovanni enquanto o pessoal está pensando aí também para a gente não tomar muito mais esse hotel eu gostaria só de de repente comentar contigo uma curiosidade assim se você pode pensar assim quando você pegou esses dados eu acho você poderia dar uma dica para a gente de como você pensou num modelo tão rebuscado pensou em interações entre as variáveis em não linearidade olha o que acontece aqui essa é a dica que eu deixo para qualquer qualquer um de vocês quando começa o quando tem um conjunto de dados à frente quando você tem um conjunto de dados à frente faça aquela coisa básica que as pessoas às vezes não gostam ah porque eu sou matemático sou estatístico vou fazer um modelo todo complicado não comece primeiro com a análise exploratória dos dados na análise exploratória dos dados vocês vão ver aqui que vai surgir um conjunto de questões que depois nós temos método para combatê-las mas é isso que vai surgir nomeadamente o pessoal de ciências de dados o que é que eles fazem hoje em dia eles fazem muito análise exploratória de dados a gente pensa que às vezes usam mas eles exploram muito descritiva a famosa estatística descritiva eles vivem muito disso então nós não temos que ter medo da estatística descritiva obviamente com uma estatística indutiva que é promovida através de efeito de métodos inferenciais é fiável mas confiável mas para começar eu sempre eu sempre gostei disso desde quando eu era aluno eu sempre gostei de de ter um problema e tentar resolvê-lo e a melhor forma de nós chegarmos a um modelo assim é os problemas vão surgindo nós notamos uma coisa vamos notando outra vamos notando outra e quando esses problemas vão surgir por exemplo não estava previsto ter inflação de zeros eu pensei que assim não vai ser inflação de zeros nunca pensei que tivesse muita inflação de zeros e aí quando recebemos os dados a primeira coisa que a gente nota é um no histograma é um excesso de zeros e aí precisamos de um modelo de mistura assim que surgem os métodos conosco surgiu assim a Aline está fazendo aqui uma pergunta eu gostaria de levantar esse ponto principalmente porque a gente tem muitos alunos aqui da nossa pós-graduação também para que eles ouvissem um pouquinho esse tipo de depoimento que eu acho que vale a pena e a Aline tem uma pergunta no chat você está vendo aí estou vou ler então o volume de dados dificultaria muito na execução computacional sim sim dificultaria bastante porque o que é usual na análise conjunta é que a outra co-variável fosse indexada pelo tempo não é o nosso caso esse caso aqui nós temos só um total de gastos durante aquele período mas um conjunto de dados como deve ser no sentido de ter mais informação era necessário que eu tivesse eu tenho que perguntar isso ao João mas eu acho que não tínhamos nós tínhamos de forma agregada é necessário que se eu tivesse informação por participação cada participação e cada montante aí tornava o programa um pouco mais mais interessante porque nós conseguimos ver o perfil longitudinal o que é que acontece ao longo do período de observação é como acontece com o pessoal de que eu falei na parte médica de SIDA de AIDS o que é que acontece esse pessoal faz de seis em seis meses eles fazem exames para saber o número de células CD4 então você tem na realidade um perfil longitudinal e aí ficaria bem mais interessante se nós tivéssemos essa informação ao longo do período por indivíduos eu não tenho certeza se nós temos mas tenho que perguntar ao seu João porque aí dificultaria um pouco nesse caso se não tivesse se for forma agregada não é tão complicado Aline mas se tiver essa informação da outra com a variável ser com várias observações ao longo do tempo então teria mais dificuldade mas tem muita gente a fazer coisas computacionais Aline com o JM é um package do R que faz Joint Modeling e tem também outro que é Join J-O-I-N-E-R então esses também tem feito coisas longitudinais eles estão mais ligados à parte mais médica nós temos muitas solicitações a partir dos médicos da parte bioestatística mas podem ser adotados para o cenário que eu adotei aqui para vocês como vocês viram adotamos coisas para a área de seguradora o Sérgio está fazendo o Sérgio ok Sérgio então o Sérgio a gente tem que sair um abraço para o Sérgio então Giovanni acho que foi uma palestra realmente muito boa super didática como eu falei acho que foi um belo aprendizado para todos aqui né lidar com problemas reais é sempre um desafio e você mostra esse desafio para a gente muito obrigada Giovanni acredito que ninguém mais tem perguntas estão te parabenizando aí no chat pela palestra obrigado Viviane obrigada Giovanni por ter aceito sucesso para o vosso sucesso para a vossa pós-graduação muito obrigada desejo tudo de bom para você um feliz natal para todos um feliz ano novo gente dia 13 tá bem um abraço para o Fernando para o Hélio saudade de vocês todos espero vê-los aqui proximamente e o paliçado também até mais então tudo de bom para vocês obrigado e aí e aí e aí